A Petrobras é uma das maiores empresas do ramo de exploração de petróleo e gás no mundo e decidiu sair das suas operações na exploração de petróleo e gás aqui no Amazonas. Por acaso isso? Não. A Petrobras cansou do modelo jurídico-político que está instalado no Estado. Cansou de ser chantageada pela CIGAS e pelo seu dono, seu Carlos Soares. E agora a Petrobras está pegando o beco, está indo embora do Amazonas. Isso é muito ruim, porquanto outros investidores que olham para o Amazonas veem essa notícia, não verão com bons olhos. Ou nós, amazonenses, viramos essa mesa, acordamos para o que está acontecendo, ou senão daqui a pouco o seu Wilson Lima vai vender o Estado inteiro. Então é preciso acordar, é preciso bater nesse assunto, É preciso quebrar o monopólio para que a gente dê um recado para o Brasil e para o mundo, para que investidores venham para cá, fazer investimentos, gerar oportunidades, emprego, renda, principalmente no interior do Estado, mas também na capital do Estado, Manaus. O que está acontecendo é muito grave e não pode passar despercebido. Chega de monopólio.